Um trabalho que exige muitas mãos e um esforço de mais de 50 trabalhadores da Comurg que se revezam para garantir a limpeza dos córregos da capital. Em média, a empresa retira 500 quilos de resíduos sólidos dos custos da água na capital, todos os dias. Além de pneus que são facilmente encontrados na água e nas margens, garrafas e embalagens plásticas e até mesmo itens como sofás, geladeiras e colchões. O que você imaginar aí, vaso sanitário, colchões velhos, micro-ondas, televisões, enfim. Tudo que você imaginar, as pessoas têm jogado aí nos leitos, nas ruas e acaba que quando chove a enxorrada leva também para os córregos. E a nossa preocupação é que é o início do período chuvoso agora e com o aumento desse descarte irregular de resíduos pode acarretar aí algumas inundações e alagamentos por Goiânia. O seu Edivaldo trabalha há 17 anos na Comurg e já viu tudo quanto é lixo. É cama, guarda-roupa, essas suportes, coisas que nós encontramos aí, é o que para na ponte. Daí é onde que a água transborda por cima na chuva grossa. Durante a reportagem, flagramos um pedaço de máquina de lavar. Imagina o estrago que esse tipo de entulho não faz ao meio ambiente e à cidade, principalmente na época de chuva. Os trabalhadores da Comurg só conseguem descer agora porque ainda estamos num período de seca. Não começaram as chuvas intensas, porque depois, isso aqui, essa limpeza mais completa não é possível. Por isso, a Prefeitura conta com o apoio da população para não jogar esse tipo de entulho grande que a gente está vendo nos córregos. Porque só assim a gente consegue ter uma cidade mais limpa. Nós temos um serviço disponível na Prefeitura de Goiânia, através da Comurg, que chama Catatreco. O Catatreco, a pessoa pode ligar, fazer o agendamento, nós iremos até a residência, fazemos a retirada desse bem inservível que as pessoas têm em casa e fazer a destinação correta, que são as cooperativas e caso não haja aproveitamento, nós descartamos no Ateio Sanitário. É muito importante a gente lembrar que quando a gente descarta um resíduo em um local inadequado, esse resíduo pode muitas vezes nos atrapalhar a nós mesmos que jogamos. Pode entupir uma boca de lobo, um bueiro e aí trazer transtornos com consequências graves. Obrigado. 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 Obrigado.